Os dilemas da moral iluminista por Sérgio Paulo Rone Trata-se de uma distinção entre uma ilustração considerada como uma corrente intelectual historicamente situada para exponer um movimento de ideias que se cristalizou no século XVIII em torno de figuras como Voltaire, Rousseau e Diderot e iluminismo, que seria uma tendência transepocal não situada, não limitada a uma época específica algo como uma destilação teórica da ilustração Usei essa distinção em palestras na antiga Funarte, por exemplo, no ciclo O Olhar Não sei o que está falando, meu filho, não estava nem vivo nesse tempo Vamos embora voltando aqui Isto significa, em primeiro lugar, resumir as principais características do pensamento moral da ilustração Em segundo lugar, farei um balanço do nosso presente à luz desse legado Enfim, verificarei em que medida seria possível reconstruir, a partir da experiência original da ilustração algo que se parecesse com uma ética iluminista Começarei com uma análise muito rápida da filosofia moral da ilustração a partir de três de suas características principais o cognitivismo, o individualismo e o universalismo Chamo cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião revelada e que, em princípio, não vê diferença categorial entre o conhecimento do mundo empírico e o conhecimento do mundo moral A mesma razão capaz de desvendar as estruturas do mundo natural é capaz de descobrir os fundamentos do comportamento moral Em termos, o pensamento moral da ilustração foi absolutamente cognitivista A ejeção da religião revelada era a essência desse pensamento Ele repudiava a fé institucionalizada e sustentava a possibilidade de construir uma sociedade ética, justa, sem que esta precisasse depender do ensinamento da religião Foi chamado paradoxo de Bailey, filósofo anterior à ilustração Mas que influenciou decisivamente Ele dizia que a sociedade de ateus pode ser mais ética que uma sociedade baseada na religião Estou falando do final do século XVIII Essa ideia chocou imensamente os pudibundos, os piedosos E Bailey só não foi parar na fogueira porque teve a prudência de escrever na Holanda Para isso que a aquisição não era muito popular Mas essa ideia de que a moral é dissociável da religião Difundiu-se muito no século XVIII E praticamente todos os filósofos da época aderiram a esse paradoxo Radicalizando-o Para eles, a religião não somente não era necessária para fundar um comportamento virtuoso Como impedia Voltaire, por exemplo, dizia que os maiores massacres da história As maiores abominações da humanidade Tinham sido praticadas em nome da religião E citava a propósito a noite de São Bartolomeu Como vocês sabem, esse foi um dos episódios mais sinistros das guerras de religião Que assolaram a Europa no século XVI A ideia dos filósofos era que uma vez afastado O fundamento religioso seria possível basear Em fundamentos leigos, seculares Quanto à natureza desses fundamentos A ilustração propõe basicamente três respostas